Uma vez mãe, sempre mãe. Não dá pra apresentar atestado, pedir folga ou demissão. É função vitalícia, tem o filho meses ou mais de 30. A sensação é a mesma. Tô pra ver instinto tão forte assim que a menor ameaça esbraveja. Ou então reza, suplica pela proteção do filho. Anjo da guarda, conselheira, amiga, parceira de todas as horas, ela é a certeza de que colo, amparo nunca nos faltará.